Na sessão da Câmara desta semana foi aprovada uma lei que obriga a concessionária Águas de Matão a avisar previamente o corte de água por consequências de dívidas. A empresa deve notificar o consumidor inadimplente 30 dias antes de realizar o corte. A medida começa a valer daqui a 15 dias. Nós estamos recebendo muitas reclamações que estão cortando água sem nenhum tipo de aviso. Então nós fizemos uma lei, uma lei minha, de minha autoria, dando para a pessoa que está inadimplente 30 dias de prazo para que ela possa se organizar. Então veja bem, de sexta-feira não pode cortar água, véspera de feriado não pode cortar água e nós estamos dando aí 30 dias. A pessoa, antes da Águas de Matão cortar a sua água, eles têm que notificar você, te dando um prazo de 30 dias para você se arrumar, arrumar dinheiro, enfim. Para você se organizar para ver se você deve ou não. De repente você pagou, está lá, conta, enfim. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Essa lei, ela obriga a concessionária Águas de Matão a respeitar o nosso munícipe, muito mais ainda. Se a concessionária não respeitar essa exigência, o que pode acontecer com ela? Ela tem uma multa de 50 FIIs, não é? E ela, obviamente, as pessoas, se isso acontecer, se ela cortar sem notificação, além de uma multa que ela tem, que a própria prefeitura vai multar ela, a pessoa pode entrar com uma ação de danos morais contra a empresa e receber o benefício. Porque se tem uma lei, ela tem que cumprir a lei. Se ela não cumprir a lei, primeiro que nós vamos multar ela, a prefeitura e também a pessoa que for prejudicada tem todo o direito de entrar com uma ação de danos morais contra a Águas de Matão. Outra lei aprovada diz respeito a recolhimento de impostos em valores fixos mensais. O contribuinte poderá antecipar o pagamento de uma só vez na data de vencimento da primeira parcela com o desconto equivalente ao índice inflacionário do ano anterior ao de exercício. Bem, a lei em que você se refere, aprovada no dia de hoje, vem contemplar algumas das situações de impostos do contribuinte que não estava previsto na lei que nós aprovamos anteriormente. O que significa isso? Até então, todo contribuinte ao pagar, por exemplo, o seu IPTU, ao pagar de uma única só vez no vencimento da primeira parcela ou naquele vencimento que por decreto o prefeito estabelecia, normalmente sempre isso no início do ano e sempre há uma prorrogação do prazo inicial. Garante, por exemplo, ao contribuinte esse desconto. Esse desconto de 10% numa condição estável da questão inflacionária vinha acontecendo de que os executivos estavam abrindo mão de receita. E abrir mão de receita, o executivo pode ser interpelado, no nosso caso, pelo tribunal de conta, por exemplo, porque não pode abrir mão de receita. O Estado já regulamentou isso há muito tempo e os municípios vêm se adequando. Então, foi o que a gente fez. No dia de hoje, nós havíamos, na legislação aprovada anteriormente, nós tínhamos deixado de fora, por exemplo, o ISS. E agora, então, de forma genérica, todos aqueles vencimentos mensais, ou seja, os pagamentos de impostos de forma mensal, garantindo no pagamento de uma única vez esse desconto. Mas agora, desta feita, numa variação do índice inflacionário do ano imediatamente anterior. Até porque o índice de correção nunca é superior à média inflacionária do ano anterior. Então, se o aumento é a média inflacionária, o desconto não pode ser maior do que a média da inflação. Por isso, então, é que nós fizemos a alteração. No total da sessão, foram feitas 40 indicações ao Executivo Municipal, 10 requerimentos e 5 itens na ordem do dia.